Ô Moisés, onde é que cê tá agora? Tem mudança aí no endereço, atenção do Cine, Cine aqui em Blumenau, vai mudar de endereço, vai mudar aí o local de atendimento à comunidade. Fala aí Moisés, boa tarde. Olá Rodrigo, boa tarde pra você, boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral, boa tarde a todos os colegas também aqui dividindo tela conosco durante toda a programação do BG. Olha, em primeira mão a gente já está aqui no novo local onde vai ser o Cine na cidade de Blumenau, a nova atendimento vai ser localizado aqui nesse casarão, casarão no centro histórico aqui de Blumenau, que foi totalmente reformado pela Câmara de Vereadores e a própria Câmara cedeu então esse espaço pra que o atendimento do Cine possa ser realizado aqui, né? A nova sede ficará localizada na rua Alvin Schirader, número 44, bem no centro histórico. Por exemplo, o governo do estado vai disponibilizar os equipamentos, como o Eliezer tá mostrando ali, o pessoal tá instalando, fazendo a instalação da internet, fazendo os últimos ajustes aqui, enquanto também vai disponibilizar todo o material, a capacitação dos atendentes e oferecer o suporte técnico. E a prefeitura ficou então responsável pelo local físico da nova unidade. Olha só, a gente confere agora um trecho da entrevista do gerente estadual de políticas e empregos do Cine, Alexandre Souza. A nossa Secretaria da Indústria do Comércio e do Serviço fez uma parceria, um termo de cooperação com a Câmara de Vereadores da cidade para que possamos melhorar o deslocamento das pessoas, daqueles que estão precisando de emprego, de dar entrada no seguro-desemprego, alguma orientação. O nosso local antigo, ele era de difícil acesso. Além de ficar no morro, ele ficava numa região longe do centro, não passava ônibus na frente, na rua, nem nas proximidades. Então, essa parceria com a Câmara de Vereadores foi para melhorar, tanto no atendimento como também no deslocamento das pessoas. É, olha só, a gente pode perceber que é justo, né? Próximo ao terminal da fonte, o local está totalmente reformado, ar-condicionado, tem também um telão ali informando senha, tudo moderno, tudo novinho aqui para atender toda a população. Então, o horário de atendimento, falando nisso, continua o mesmo, do meio-dia até as seis horas da tarde, mas além desse atendimento presencial, a comunidade também pode, por exemplo, dar entrada no seguro-desemprego, ou encontrar vagas de trabalho na cidade por meio do portal Emprega Brasil, ou então pelo aplicativo Cine Fácil. Mas a boa notícia, né, Rodrigo, a gente traz em primeira mão aqui, porque balanço geral é assim, NDTV, Record TV, a gente sai na frente, já mostrando aqui onde é que vai ser a nova sede, o novo atendimento do Cine aqui na cidade de Blumenau, claro, com certeza possibilitando mais conforto, um atendimento mais ágil para toda a população.